Chiclete, chiclete Chiclete sem banana é prejuízo Alô, galera, é o chicletão Não é lambada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana, lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Diga, diga, diga Chiclete 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 Chiclete, chiclete 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 pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Alô, galera, levanta a mão Não é lambada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana, lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é Mão esquerda, mão esquerda, vem XI XI Tá lindo, tá demais Uhul Chiclete 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 Opa, opa üs Chiclete 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 Chiclete